O Fórum Eleitoral de Pato Branco recebeu hoje a visita do presidente do TRE, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. A reunião é uma preparação para o desafio das eleições neste ano para a Justiça Eleitoral. Evidentemente vai ser uma eleição difícil, mas acredito que uma eleição com transparência não tem como não dar certo. A Justiça Eleitoral é um exemplo de muitos anos e nós temos que manter essa condição de Tribunal da Cidadania e é um tribunal exemplar. O encontro do presidente do Tribunal Eleitoral do Paraná aqui em Pato Branco reuniu os juízes eleitorais, chefes de cartório e também os advogados da região sudoeste do Paraná para falar sobre o processo eleitoral que se avizinha. Uma das prioridades do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná nestas eleições será combater as fake news. A denominada fake news. E nós temos que fazer a contra-informação, porque a desinformação se combate com a informação. A informação verdadeira, a informação real. Nós no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos alguns programas que visam exatamente esse combate. Vou dar um exemplo. Nós temos o programa denominado Grália Confere. Ou seja, todo aquele que recebe uma informação e que tem dúvida sobre a veracidade dessa informação, o melhor caminho é buscar a correta informação. E como eu vou buscar? Entrando no site do TRE. É muito fácil. É o www.tre-pr.jus.pr. Então, o eleitor, ao invés de propagar uma informação falsa, vamos buscar a informação real. O que é 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 o que